Fala galera, André Reiner do Corpo e Almas, estou aqui com o nosso amigo Roberto Morschen e estou aqui pedindo para você a seguir as redes sociais do nosso amigo Roberto Morschen segue lá o Instagram, Roberto Morschen, Facebook eu também, tá bom? Roberto sempre com as novidades das bandas do sul do Brasil ele que é um grande humorista, trabalha com isso, é um artista e a gente é uma pessoa querida por todas as bandas do sul do Brasil então acompanha nas redes sociais aí, que sempre o Roberto está com grandes novidades, né Roberto? Com certeza E também quero agradecer a você André Reiner, o novo vocalista da banda Corpo e Almas também se apresentando aqui nas melhores bandas do sul confira as redes sociais, a banda de André Reiner no seu Facebook, Instagram e...